Bem, vou dar cinco dicas práticas para você se livrar da dor de cabeça ou melhorar ela. Normalmente quando a gente fala isso, a pessoa espera alguma solução mágica, uma massagem, um remédio, um chá, uma fuma, mas não é isso que a gente está falando. Quando a gente fala de dicas, são dicas reais, que tem evidência científica que pode estar relacionada e pode melhorar sua dor de cabeça. É muito comum um paciente ter dor de cabeça, ele ter algum tipo de gatilho. O que seriam os gatilhos? Seriam fatores que levam você a ter uma dor de cabeça. E aí é o essencial quando a gente vai falar de dicas para controle de dor de cabeça. Então normalmente o paciente que tem dor de cabeça, que tem cháquica, que tem cefaleo tensional, ele tem alguns componentes normalmente que a gente como médico percebe. Um dos componentes mais relevantes e mais importantes são o binômio, que meio que às vezes vem junto, ansiedade e depressão. Então a primeira dica é se você tem dor de cabeça, observe se você tem algum transtorno ansioso, transtorno depressivo, se você nota alguns sinais desses, óbvio que hoje é fácil com o Google você pesquisar os sintomas dessas doenças. Eu tenho um vídeo aqui também falando. Procure a ajuda do especialista. Normalmente é o psiquiatra que vai ajudar. Eu canso de ter pacientes que às vezes vem tratar com uma dor de cabeça, procura o neurologista, depois acha que tem um problema neurocirúrgico, que é um tumor e às vezes eu peço exame, avalio e falo assim, óbvio que você tem um transtorno de ansiedade, você tem um transtorno depressivo, você precisa da avaliação do psiquiatra, é ele que vai te ajudar. Então essa vai ser a primeira dica, para mim uma das dicas mais relevantes que eu noto no meu dia a dia. A segunda dica, observar os transtornos do sono. É muito comum um paciente que tem dor de cabeça, ele tem transtorno também, falei ansiedade e depressão, que às vezes vem junto com o transtorno do sono. Então às vezes a pessoa não tem um sono restaurador, não tem uma quantidade de sono adequada e isso faz ela ter um gatilho importante para a dor de cabeça. Eu já falei aqui com vocês, eu de vez em quando tenho dor de cabeça, minha dor de cabeça é relacionada com o sono. Então eu já sei, tenho enxaqueca se eu não dormir bem. E aí você começa a se monitorizar e observa que se você não dormiu bem durante a noite, vai ter que compensar durante o dia, senão a dor de cabeça vai chegar. Segundo fator mais relevante, dica mais importante que eu dou para quem tem dor de cabeça e quer melhorar ela. Terceira dica mais importante é a atividade física. Eu costumo até dizer para os pacientes, todos esses remédios que a gente dão, de um modo geral, eles ajudam a mudar uma série de substâncias do seu corpo que vão melhorar dor de cabeça e eles funcionam por isso. Então a gente usa muito antidepressivo, nortriptilina, amitriptilina para enxaqueca. A gente usa às vezes remédios beta-bloqueadores para enxaqueca e outras classes de remédios. Mas eles têm uma coisa em comum que, de um modo geral, eles foram estudados para a coisa que nosso próprio corpo produz. E muitas dessas coisas que nosso próprio corpo produz, neurotransmissor e tudo isso, são liberados na atividade física. Então você fazer atividade física regular é uma terceira dica muito relevante para você que quer evitar ter dor de cabeça ou que está tendo muita dor de cabeça. Quarto dica mais relevante, tem um especialista te acompanhando. Quando eu digo especialista, nem é neuro, nem é neurocirurgião, nada disso. Tem um médico que te acompanha. Muitas vezes eu digo que na maioria das pessoas, um clínico geral vai fazer esse papel muito bem para você. Por quê? Muitas vezes você vai se automedicando de forma anárquica, toma tudo que aparece pela frente. E uma das principais causas de dor é dor de cabeça induzida pela medicação. Então ter um clínico é muito relevante. Além disso, o clínico geral vai ver outros fatores. Então tem paciente que tem transição de ansiedade, distúrbio do sono. Então ele vai te olhar como um todo essencial. Ah, eu tenho uma dor mais difícil, refratário. O clínico mandou para o especialista, procura o neuro. O neuro vai fazer essa avaliação e tratar. E a última dica que eu daria para quem tem dor de cabeça e quer melhorar a dor de cabeça é ficar atento também aos sinais de alerta. O que são os sinais de alerta? Se você tem uma dor que mudou de padrão, se você tem uma dor que está mais intensa, se você tem uma dor, você pode ter um problema grave. Isso pode ser um aneurismo cerebral, um tumor cerebral. Então assim, qualquer um desses sinais de alerta, você tem que procurar o especialista rápido. Por que eu digo que essa é uma dica importante? Porque diferente dos outros tipos de dores, que é o mais comum das entradas, você não corre risco de vida. Você vai piorar a sua qualidade de vida, você vai ficar nervoso, você vai faltar às vezes ao trabalho por isso, mas você não pode morrer por causa dessa dor. A quinta dica é irrelevante para você entender que existem sinais de alerta que mudam tudo do que eu falei até agora, que são dores muito intensas, que é o que chega justamente para a gente na neurocirurgião. Não é incomum, e eu digo para os pacientes, a principal forma do paciente descobrir que tem um tumor cerebral, muitas vezes é com dor de cabeça e mudando o padrão da dor de cabeça. Então, a dor de cabeça é o sinal de alerta mais comum que a gente chega para a neuro. Lembrando, não é toda dor de cabeça que vai ser o tumor, é raro isso ser, mas quando é, são dores de cabeça que têm esses padrões, né? Mudança de padrão, mudança de intensidade, mudança de característica, né? Dor de cabeça que te acorda. Isso a gente chama red flags, né? Que são bandeiras vermelhas ou sinal de alerta, tá bom? Espero que tenha ajudado. Essas são as cinco dicas. Abraço. Obrigado.